Ontem Revirando uma gaveta de repente Dei de cara com a saudade em minha frente Era uma fotografia de perfil Você me olhava Pois é Parecia até que adivinhava Que não mais daria certo o nosso amor Parecia que já pressentia a dor Pois no verso uma dedicatória Atrás Que eu lhe tenha na memória Sempre, sempre muito mais A foto amarelou É aquele amor Que o tempo engavetou Ao lado de um sachê Me trouxe até você É aquele amor Que o tempo engavetou Ao lado de um sachê Me trouxe até você Me trouxe até você O filme que passou Espero que você seja feliz como eu sou O filme que passou Feliz mas sem você Só hoje Só hoje é que eu pude entender Que ontem Eu virando uma gaveta de repente Dei de cara com a saudade em minha frente Era uma fotografia de perfil Você me olhava É... Parecia até que adivinhava Que não mais daria certo o nosso amor Parecia que já pressentia a dor Pois no verso uma dedicatória Atrás Que eu lhe tenha na memória Sempre, sempre muito mais A foto amarelou É aquele amor Que o tempo engavetou Ao lado de um sachê Me trouxe até você É aquele amor Que o tempo engavetou Que o tempo engavetou Ao lado de um sachê Me trouxe até você O filme que passou Espero que você seja feliz como eu sou O filme que passou Feliz mas sem você Só hoje é que eu pude entender Que ontem A importância Abertura 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 Obrigado.